Olá, bom dia. Você sabia que o Brasil é referência mundial em aleitamento materno? O reconhecimento veio por parte da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e da revista científica britânica The Lancet. Todos os anos, em agosto, é realizada a Semana Mundial de Aleitamento Materno em mais de 120 países. A amamentação e trabalho foi o tema de 2015. Aqui no Brasil, já existem mais de 100 salas de apoio à amamentação em empresas. E a meta para este ano é dobrar esse número. É a ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, do Ministério da Saúde. Trabalhar fora e amamentar. Como conciliar as duas coisas? Essa era a maior preocupação da Samanta. Funcionária dessa empresa de assistência à saúde, ela teve que encarar o desafio. Enfrentado por muitas mães, depois da licença maternidade. Para matar a saudade, Samanta recorre às fotos do pequeno Antônio, hoje com 10 meses. E o que ajudou mesmo a voltar a trabalhar, sem abrir mão de oferecer o leite materno ao filho, está logo ali ao lado. É uma sala de apoio à amamentação. Nos últimos meses, esse espaço foi um refúgio para Samanta. Momento de se preparar para retirar o leite usado para alimentar o bebê na ausência dela. A sala de amamentação foi um carinho, assim, porque eu tinha a possibilidade de tirar o leite para ele e deixar em casa para eu estar presente, mesmo quando eu não estivesse presente. O gerente da empresa garante que as vantagens refletem em todo o ambiente de trabalho. A mãe trabalha com menos preocupação, com mais satisfação, com mais segurança e com mais sorrisos também. E essa nutricionista destaca os vários benefícios do leite materno para o bebê. Primeiro vai reduzir o risco de diabetes tipo 1 e tipo 2 para o bebê no futuro. Vai ter uma vantagem aí na questão da imunidade também. E fora também o vínculo afetivo entre mãe e bebê. As salas de apoio estão entre os três eixos de atuação do Ministério da Saúde para promover a amamentação entre as mulheres que trabalham fora, além do direito à creche e da licença maternidade de seis meses. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do simpósio sobre os avanços e desafios da política nacional de aleitamento materno no Brasil. Na ocasião, o Brasil vai ser reconhecido como referência mundial no tema pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e pela revista científica britânica The Lancet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.